Bom, nós estamos com o presidente da Câmara Municipal, hoje em uma sessão no dia de São José, extraordinária, trazendo justamente todo um lampejo de que a união é importante. A vida é mais importante do que as bandeiras partidárias, entretanto, um projeto de lei vindo do administrativo, quando foi votado na íntegra. Isso é muito significativo. Vereador presidente, Marcos Belitado, o que o senhor diria para todos os ouvintes, os acompanhantes, esse dia tão especial para a Terceira de Preto? Para lhe cumprimentar o senhor, obrigado pelo carinho de sempre, e dizer que é natural que se há divergência no âmbito da política. Infelizmente, também acontece com muita frequência que a divergência ultrapasse a linha política e vá para questionamentos pessoais, infelizmente acontece, mas sobretudo o que ocorre é uma união, uma união para definir algo em prol da população. Isso é soberano, isso que sobrepõe. E hoje foi um exemplo disso. Todos os variadores decidiram a favor da população. Ninguém aqui levantou bandeira, ninguém aqui fez palanque para o litiqueiro. Todos com a consciência de saber que estamos unidos para buscar uma resposta, uma resolução para esse problema da pandemia. E sabemos que a resposta está na vacinação. Muito obrigado, Elis.